Me segue no Instagram. Recentemente, eu, Detetive Gongon, desvendei o caso do Própolis. Uma criatura amarela que acabou tomando conta de um canal de um youtuber famoso, chamado Problems. E ele contaminou o canal dele e agora está se passando por ele. E mais uma vez, eu, Detetive Gongon, irei desvendar de uma vez por toda esse caso. Aconteceu que eu fiz um vídeo desvendando o problema do Própolis. E nele eu abordei vários assuntos que estavam rolando contra essa criatura amarelada. Porém, me falaram que eu deixei de citar algumas coisas nesse vídeo. Então eu voltei no canal do Problems para estar analisando exatamente o que eu perdi. E acabou que eu descobri um vídeo chamado A Verdadeira Origem do Própolis. Mas calma, a gente já tinha visto a origem dele. Foi contado pra gente que, na verdade, tudo se passava de um sonho. E o Própolis, na verdade, estava tomando conta do Problems por meio desses sonhos. Prendendo o nosso protagonista e fazendo até que os amigos dele não consigam lembrar dele. Tentando até sair na porrada com alguns. Mas agora nós vamos ver a verdadeira origem do Própolis. Nos últimos dois anos, esse cara azul foi o dono desse canal. O nome dele era Problems e ele era todo feliz e brincalhão com seus amigos. A turma do Problems. Até em tudo normal. Realmente era isso mesmo. Mas a partir de hoje, tudo isso mudou. Se você for agora... Rapaz, olha os esqueletos aqui na frente. Deixou os meninos todos morrer de fome, macho. Se você for agora, no perfil do canal, você vai ver que o Problems sumiu. Calma, é verdade? Ih, rapaz, pior que é verdade mesmo, pessoal. Tá aqui a foto do avatar trocado. O nome Própolis. E aqui embaixo tem um canal. Calma, esse é o canal do Própolis. Onde será que essa história vai dar? Porque eu, Própolis, sou o novo dono. Mas antes de eu contar pra vocês exatamente... Como eu prendi o Problems. E como eu roubei o canal dele pra mim sem ninguém perceber. Antes, a gente vai falar sobre as novas regras do canal. E a primeira é que é completamente proibido a cor azul. Pera, é proibido com a azul? Rapaz, não pode nem mais usar cueca em paz. Tudo que for azul vai ser destruído. Minha cuequinha não, deixa ele impar, não destrói não, macho. A segunda regra é que tá proibido o nome Problems. Ah, é? Tá proibido o nome? Beleza, então. Problems. É, e vai fazer o quê, hein? Vai fazer o quê? Então eu não quero ver ninguém mais falando de Problems aqui nesse canal. O terceiro é que... Ah, é só no canal dele. No meu tá liberado, viu? É por isso que agora, se vocês quiserem comentar aí embaixo, Problems, vocês podem. O terceiro é que é proibido a turma do Problems. Desde que eu virei o novo dono do canal e eles quiseram sair. Eu não sei muito bem o porquê. Gente, eu sei que o Própolis sequestrou o Problems. Aqui nós temos a turma meio copiada. Pelo menos tem o meu aqui, que na verdade é o Zangão. Pelo menos é isso que eu acho, da Lore. E tem o Pandan, que seria mais ou menos um impostor. Mas fica na turma, o Própolis é legal. Claro que não, Pandan. Como que alguém que sequestrou outra pessoa pode ser legal? Quer saber? Eu tô fora. Ah, ele tem razão. Como é que alguém sequestrou outra pessoa é legal? É nem sentido isso que ele falou. Não, Própolis. Não, Própolis. Toda nos um fora daquele. Tchau. Esse cara aí, Pandan, não é o nosso amigo. Você realmente não tá entendendo nada do que é ser da turma. Mas, Pandan, você tem que entender. O Própolis não é legal. Ele só faz maldade pra turma. Só se... Ah, não. Esse é o meu mesmo. Ele tá com a vozinha dele. Zangão deve ser outro personagem. Pelo jeito, eu vou ser o único da turma do Própolis. E a quarta regra é Pandan. Ele vai tá ajudando a gente. Meu nome não é Pandan. Já falei, é Pandan. Tanto faz. Como o restante da turma saiu, ele é o único membro que restou. Pelo menos por enquanto. Porque a quinta regra é um plano secreto que eu ainda não posso contar pra você, Pandan. Mas que em breve, muito em breve, vocês vão entender. Bom, vocês já sabem, né? O Própolis não pode ficar no comando. A gente precisa de um plano pra... Aqui na frente tem as teorias aqui do quadro negro. Inclusive, por que se chama quadro negro se o negócio é verde? Teorias. Problems está sendo controlado. Problems se cansou do azul. A volta do Problems é reverso. Pandan casou isso. Não é o Problems. É umas teorias que eles estão bolando que até que faz sentido. Preciso de um plano pra resgatar o Problems. Ah, meu. Eu não sei se... E o bichinho aqui, ó, dançando marmo, né? No céu. E acabou que o Pandan fez uma pergunta muito louca pro Problems. Ele perguntou qual é o endereço dele. Ah, vai ter coisa aí, meu amigo. Então, ele falou. E isso deu espaço pro sequestro dele acontecer. Porque é só na realidade, meus amigos. Então, indo sequestrar o Própolis. Olha o Própolis aí, velho. Tinho, devagarzinho pra ninguém me notar. Até que... Ah! Ah! Você me assustou. O que aconteceu? Era a Melzinha, a irmã do Problems. Ela tava passando por ali quase que ela me viu. Sério? Mas e aí? Ela se descobriu? Não, ela não viu. Mas teve um cachorro que ficou latindo pra mim. Bom... Mas por que o cachorro tá sem pelo, mano? O que é que houve com você, meu filho? Tiraram teu casaco por cima? Mas teve um cachorro que ficou latindo pra mim. Bom, por sorte, ninguém notou nada. Aos poucos, eu fui chegando no quarto do Própolis e consegui fazer o que eu queria. Finalmente, eu consegui te encontrar. Olha que cena linda aqui. Dois Problems repetidos, sendo um Própolis de amarelo e outro Própolis real, que tá com a camisa azul. O engraçado é que o Própolis, se vocês verem direitinho, tá com a camisa invertida, porque o desenho tá pra trás. Própolis, agora é o momento que você vai acabar. Tá, e depois disso, eu deixei ele preso num lugar onde ninguém pode encontrar. Ai, a cena do sequestro, louco. Tá ficando bom, véi. Já, já eu tô pegando uma pipoquinha pra comer também. Por enquanto, eu vou só ficar na água mesmo. E assumi o lugar dele da família sem ninguém perceber. Sério? Brother, o cara não só sequestrou o canal do cara, como também sequestrou ele na realidade. E tá substituindo ele pra fingir seu Problems na vida real. Olha que lore, véi. E com esse vídeo, a gente descobriu como o Própolis sequestrou o Problems. Porém, eu tava navegando no canal do Problems e eu vi que o banner dele tava diferente. Ao invés do antigo link que tava aparecendo, agora apareceu um novo. E clicando nele, eu descobri um vídeo esquisito. Então o Problems foi liberto, só que ele não consegue controlar ainda o canal. Seguindo a Lore, o Problems, na verdade, tá na família dele. Ou seja, ele deveria estar no computador deslizando os negócios lá. Por que que o Problems Azul não só vem atrás dele e dá uma paulada assim, hein? Vou explicar como. Eu peço pra você que tá assistindo, que mude agora a sua foto de perfil pra essa daqui do Problems. E comente em todos os vídeos do YouTube. Nos ajude a salvar o Problems. Já que o banner do nosso canal, a partir de agora, virou um medidor da força de vocês. Interessante. Então a solução pra salvar o Problems, seria mudar a foto de perfil do YouTube pra aumentar a força dele. Tudo bem, no final eu faço isso. Inclusive agora que eu notei o Problems tá usando aparelho, olha só. Rapaz, detalhezinho pequeno, mas eu percebi, viu? Vídeos que mudam mais vocês comentarem, mais vocês engajarem, mais esse banner vai ficando azul. E se ele ficar completo, eu retorno pro canal. Eu ainda vou explicar o porquê isso funciona, mas essa é a nossa última chance. Pessoal, eu conto com vocês. E Própolis, a gente vai se ver. Rapaz, ameaçou o Própolis, ó. De verdade, você pode contar comigo que a gente vai pegar esse cara. Inclusive, ele até postou outro vídeo chamado O Problems foi salvo. E muito provavelmente, nesse vídeo ele revela que se salvou e conta a história de como foi sequestrado. Mas eu quero ver mesmo como isso aconteceu. Por trás das câmeras. A Melzinha fez isso. Ela de cantinho ficou observando o Própolis, vendo pra onde ele ia. E depois de seguir ele, ela encontrou o seu irmão preso. O Própolis acabou descobrindo que a Melzinha tinha seguido ele. Então resolveu prender ela no armário. Prenderam a Melzinha, brother. Prenderam ela no armário. Mas eu sei exatamente onde ele está. E o que você tá esperando, Melzinha? Vamos logo buscar ele. Pode deixar seu chaveirinho da NASA? Eu vou agora. Te achei, irmão, te achei! Então quer dizer que foi a Melzinha que libertou o Problems. Isso daí tá melhor do que muitos filmes no cinema atualmente, viu? Obrigado, muito obrigado. Você não sabe... Tá bom, velho. Chega reverberou. Violência, minha amiga. Qual foi? Já que o Problems se libertou, eu quero ver a reação desse Própolis. Ainda não acabou. Droga! 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 Tá, vocês podem até ter resgatado o Problems. Isso não importa. Porque o canal ainda é do Própolis. O quê? O quê? Isso é sério? Sério? Muito, muito sério. Não é porque o Problems voltou que ele recuperou o canal, não. Ele ainda é meu. E pior, parece que o Própolis tá com algum tipo de plano pra dominar os outros canais do YouTube. Como é? Oxi! Olha lá aqui, mano. O que eu tô fazendo lá, velho? O Própolis quer dominar meu canal? Vem que eu quero ver, Própolis. Vem! O YouTube inteiro será meu. Meu amigo, pra que esse grito todo? Tá forçando a garganta, amanhã vai amanhecer sem voz. Esse bicho ré amarelado quer dominar todos os canais do YouTube. Mas eu, meus amigos, eu vou fazer uma coisa pra evitar ele. Eu vou trocar a foto do meu perfil pra ajudar o Problems. A partir de agora, o meu canal vai ter a foto do Problems para ajudar ele, hein? Então, deixa eu vir no meu canal e... O que que é isso? Por que a minha foto de perfil tá com Própolis? Por algum motivo, eu não tô conseguindo alterar. Mano, o que que tá acontecendo? Mano, o meu canal tá sendo invadido. Por um... O quê? O que que tá acontecendo? Ficou todo escuro do nada. Perdão! Não! 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 Olá, Gogo! Olá, Gogo!